Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Project Island Cara, mano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Este jogo ele está realmente incrível, né galera? Pera aí Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Project Island Ah Slade, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou mostrar para vocês aqui, mano Caraca, acabei de gravar um vídeo, tá? E mostrando, construindo essa torreta, ainda vou arrumar um espaço aqui para ela, né? E decidi gravar esse vídeo separado aqui mostrando para vocês, tá mano? Como que faz para você produzir, né? A sua primeira arma de fogo aqui no jogo, tá? Vai ser minha primeira arma de fogo aqui E como que, aonde que eu encontrei os recursos aí para poder estar produzindo ela, beleza galera? Então, se você já gostou da ideia, deixe seu like aí para fortalecer, tá galera? Já de início de vídeo e a gente vai precisar aqui desta bancada, né? Se você está chegando no canal nesse vídeo, é novo no jogo, aconselho a acompanhar as outras gameplays de número 1, 2, né? Para você ver como que eu fiz as bancadas, como que eu produzi a casa e tudo mais, beleza? E acompanhar os vídeos futuros que vão ser lançados aí nesta playlist, ok? Ó, então está aqui galera, nesta bancada aqui de armas, pode ver que a gente consegue estar reparando aqui também as armas, tá? Fazendo aqui os recursos, vou trazer um vídeo separado sobre como reparar e apagar também os recursos, tá galera? Tinha uma machadinha que eu fiz, eu não conseguia estar apagando ela e depois eu vi como que fazia isso, precisa de uma bancada, né galera? Então eu vou gravar um vídeo separado aí só com esse tema, tá? Para não ficar muito perdido aí, né galera? Então olha aí, a gente tem aqui agora para poder estar produzindo aqui, vai demorar 5 minutos, né? Para produzir isso aqui, galera? E eu estou com a mola, né? Que é esse daqui, mola de pistola e esse daqui também, barril de pistola. Vai precisar de um aqui, vamos colocar, fabricar, vai demorar 5 minutos aí para produzir, tá galera? Deixa eu ver aqui a munição se eu vou ter o item aqui necessário. Então a gente tem 50 munições aqui, que é o máximo que vai produzir, vamos ver se a gente consegue fabricar. Não, né? A gente tem que esperar o próximo ali ser fabricado, né? Enquanto isso, galera, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu ver aqui as roupas, tá? Não liberei ainda, essa bancada que eu falei para vocês, que eu vou fazer um vídeo separado, vai ser essa daqui, tá? Vou mostrar certinho como é que ela funciona. Essa fornalha elétrica, né? Beleza? Então a gente tem como estar, ó, tá vendo? Derretendo os itens aqui, ó, e reciclando eles aí, beleza? Então vou esperar o tempo ali passar. Deixa eu ver, eu não vou colocar nada para produzir aqui não, que eu preciso lá farmar, né? Preciso farmar concluído, preciso farmar para poder estar colocando essas coisas aqui. Gravei bastante vídeo hoje, né, galera? Gastei tudo, mano, combustível, certo? Então espera um pouquinho aí, que eu vou esperar ser produzido ali o revólver e já volto com vocês. Poderia estar acelerando, mas 4 minutinhos eu vou passar rapidão, né? Ficou prontinho aqui, galera, vamos lá, colocaram aqui agora em usar colete o revólver. E, nossa, dá um lagzinho maroto, hein? Aí, agora vamos produzir as munições aqui, né? A missão pediu para fazer 100, mas eu vou fazer 50 aqui, tá? Depois a gente faz mais 50, né, galera? Não sei se vai dar para produzir, tem ali mais 2 minutinhos. Acho que completou a missão aqui, ó, de fazer o revólver, né, galera? A gente já ganhou a munição aqui também, ó, então nem vai precisar daquilo ali não, ó. Eita, pega, garoto! Vamos testar ele? É barra de atalho cheio. Vamos lá testar ele, galera? É, eu vou um mapa normal ali, ó. Tá? Vamos lá testar esse revólver aí para ver se ele é bom mesmo, ó. Eita, pega! Olha isso aí, garoto! Eita, nós gostei disso daqui, mano. Certo? Vamos lá, vamos testar ele aqui. Eu vou ver se eu mostro para vocês onde que pega baú também. Vamos lá. É, deixa produzindo aí. Se eu soubesse, eu tinha até feito. Deixa eu ver se eu acho um baú. Vamos lá no mundo normal, tá, galera? Vamos lá. Beleza? Agora vamos clicar aqui na lupa. Vamos em ilha de recursos. Pior que eu vou gastar. Eu não vou farmar lá agora. Mas tudo bem. Vamos lá que a gente está produzindo vídeo. Então vamos lá, né, galera? Não tem problema, não. Deixa eu carregar aí. Galera, aqui não dá para a gente estar utilizando armas... Uxi, mano. O cara está... Ixi, o cara morreu ali, véi. Nossa, vocês viram? Aqui não dá para a gente estar utilizando armas... Deixa eu matar ele aqui. Caraca, você viu o cara paradão lá, mano? Deixa eu tentar matar esse aqui também. Olha o Whis. Caraca, o cara roubou o loot do cara, mano. Eu ia pegar ali... Ixi, eu estava meio assim se eu ia pegar o loot do cara ou não. Mas o cara foi lá e pegou, tá vendo? Eu ia pegar o baú ali para mostrar para vocês. O cara foi e pegou. Olha lá, já era o baú. O cara estava montado no servo, mano. Olha lá, ele pegou o baú que tinha aqui, tá, galera? Caraca, mano. Tem que ser esperto aqui, viu, mano? Caraca! E pior que eu fiquei meio assim se eu pegava ou não o loot do cara que morreu. Galera, então aí está a resposta, tá? Pega! Ah, nasceu uma aqui. Não vamos fazer a eliminação dele de novo, não, né, galera? Quando a gente vai para utilizar arma... Está vendo? Não dá, ó. Ó. Armas de fogo estão proibidas. Só se for naquela área PVP. Tá, galera? Deixa eu ver se eu acho outro baú aqui. Caraca, eu mosquei. Eu devia ter ido direto para o baú. É que os lobos vieram para cima de mim, né, galera? Eu teria que fazer a eliminação dos lobos ali. Deixa eu ver se eu acho mais baú aqui. Ó, então encontramos outro baú aqui, tá, galera? Vamos ser rápido. Aê, peguei. Já era. Haha! Dessa vez eu peguei, mano. Ah, você está louco? Você viu o cara está farmando aqui, mano? O cara está explorando a área, tá? Então esse local aqui é o local que a gente mais consegue. Peguei rapidão ali. Caramba, filho. Você viu? Tem que ficar esperto aqui, ó. Haha! A área não aparece aqui, né, galera? Mas vocês viram ali os itens que a gente pegou, né? Beleza? Então só sucesso. Tem que ser esperto. Olha lá na parte de cima, lá. Beleza? Deixa eu voltar lá para a base, lá, cara. É para ver se a gente consegue estar utilizando essa arma lá, né? Que a gente não conseguiu estar utilizando, não. Vou perder um pouquinho aqui, mas não tem problema, não, tá? Vamos voltar. Aê, garoto! Consegui pegar outro caixote, galera. Olha aí, ó. Beleza? Ah! Você viu lá a borracha? A gente conseguiu pegar, tá? Ó, agora apareceu aqui, ó. Mola da escopeta, né? Então só não veio o parafuso. O outro item, eu nem vi o outro item que a gente conseguiu, né, galera? Tá tudo bom. Perfeito, tá? Agora deixa eu voltar lá para... Caraca, eu tinha que farmar um pouco aqui. Mas vamos lá para ver se a gente consegue estar utilizando essa pistolinha aqui, né, galera? E o outro esqueminha ali que eu mostrei para vocês, a gente não precisa estar indo direto do barco, né? A gente pode estar pegando essa parte aqui, ó, indo embora, né? Essa parte aqui onde eu estou é de costume, tá vindo os baús aí, beleza? Agora sim, galera! Eu estou na minha ilha aqui, certo? Tem aquele urso ali que eu ainda não fiz eliminação dele, né? Deixa esse caramba, esse negócio fica marcando aqui, ó. Vamos ver como é que funciona essa arma aqui. Eu não sei qual que é a tira aqui, eu coloquei o R para atirar. Vamos ver se é isso mesmo, tá, galera? Chega mais próximo dele aqui, tá? E aí, ursão? Vamos ver se vai dar certo. Toma. Ah, não, não. Esse aqui... Ah, é o que atira mesmo, né, galera? É o barra. Tá, então, olha aí a pistolinha, tá, galera? Parece que ela é bem fraquinha, tá, ó. Recarrega. Mas eu queria mostrar para vocês aí como é que funciona, né? Tá, ele tem que ficar apertando, tá? Se você segurar, é em cima... Ó, ó, ó. Ela não atira sozinha, você tem que ficar... E o R eu coloquei para recarregar, então o R recarrega, né? Então tá aí, é bem fraquinha mesmo, quase não conseguiu. O urso se pá, eu consigo tá... Fazer eliminação dele com a faquinha aqui de uma forma mais útil. Gastei munição pra caramba, 30 de munição ali. Será que tem como melhorar essa arma aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Barra, Sevolver, pontuação 290. Provavelmente dá para a gente reparar. Deixa eu voltar lá para o início da base agora. Certo, galera? Então é isso mesmo. Não achei nenhuma função aqui para a gente poder estar melhorando essa arma aqui, né? Tá aqui a bancada dela, né? Agora a gente fez aqui... Deixa eu coletar... Vamos fazer mais 50 ali para a missão. Deixei produzido, certo? E a próxima missão aqui agora é fazer essa... Essa 12, né? Acho que eu não vou nem fazer essa Glock, não. Vou guardar o material aqui. Já tenho ali para mais... Esses ali eu já mostrei para vocês nos bols, né, galera? Está pedindo a uso também. A gente vai precisar estar fazendo o tanto de arma aí que a gente tem, né? Então tamo junto, galera. Se assistiu aí, deixa o likezão para fortalecer. Na descrição tem o link dos grupos para você poder entrar e interagir aí, tá? É só sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.